Olá pessoal, hoje a dica é para você conservar o seu lixeiro. Olha só o que eu comprei, eu comprei esse saco preto, vocês estão vendo o saco preto? Tá, aqui é a minha lixeira, então eu vou colocar esse saco preto embaixo da lixeira e depois um papelão em cima para ver se suja menos. Olha aí pessoal, já estou colocando o plástico na lixeira, agora eu vou dar uma arrumada para cortar. Olha só, essa partezinha aqui, a gente enfia aqui, entendeu? Porque aí vai ficar mais difícil para a pessoa vir aqui e querer arrancar o plástico. Vamos ver uma experiência que nós estamos tendo aqui nessa lixeira para ver se fica melhor. A parte do lixo é uma coisa meio complicada, né? Porque os catadores vêm bagunça, mesmo que você separe o reciclado, eles vêm bagunça, fica aquela mosquitalhada e também o lixeiro quando vem, deixa tudo esparramado. Então eu tive essa ideia de colocar esse plástico em duas dobras, certo? E colocar essas caixas junto com os lixos e saco deles. E assim pessoal, organizei a lixeira, vocês estão vendo? O saco ficou embaixo, amarrado na grade. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhe, se inscreva, fique comigo, tá? Me ajuda aí nessa jornada. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo.